Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Eu acredito que nesses oito ou dez dias Se Deus quiser já estamos prontos E cobre, eu quero cobrança Eu não quero ficar impune Eu quero que o pessoal cobre Eu quero que o pessoal cobre mesmo de mim Que é quem sou responsável por essa coisa E eu estou trabalhando Já planejamos Já disse a vocês que a licitação está pronta E eu quero aqui, encarecidamente pedir Mais um pouquinho de paciência Porque passou três meses, foi quatro, não sei quantos meses foram aí Passa mais um ano que eu derdi Eu acredito que dá para a gente chegar lá E se Deus quiser, eu vou fazer isso para vocês Não só esse, como o outro Muito bem Só fica um pouquinho aqui Pode conseguir isso, só apoio É... Você deixa ser vagabundo, seu filho da puta Você deixa ser vagabundo Olha, vai brincar Genival! Ei, Genival! Genival! Calma, Genival Tira esse canal do meio para não estar vendo o meu zonco Tira esse canal do meio para não estar vendo ninguém aqui Relaxa Ninguém está defendendo ninguém aqui É, Genival Só fala o que você tem que falar e pronto Fala o que você tem que falar É, Genival A gestão assumiu esse ano Todo secretariado foi mudado a partir de primeira E aí, a partir desse momento você começou... Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias